Música Governo Lirúcio e Ministro do Transporte na Comunicação, José Agostino da Silva, declara A Saúne B Governo Haloba Ayrodiline, rodea segura a Timuruan Sirane Investimento Também a empresa refere-se a capacidade de rodear o investimento O objetivo é assegurar o investimento E o investimento é a Timuruanidade, o conhecimento técnico e a área de aviação Nós temos a capacidade financeira E o investimento é muito difícil Difícil também é muito fácil Há Hanoi durante 20 anos é uma barra investimento Só que é difícil Também é que a Timuruanidade é um comitimento E a Timur não tem problema com o comitimento Há um governo em uma posição imparcial Atender é muito digno Mas a posição do governo é um atendimento imparcial Atendimento para a Imahotu Tanto a Timuruan Como os investidores estrangeiros Durante a Timuruan Durante a minha prensa Requisitos administrativos Requisitos legais Requisitos técnicos Então o governo facilita a Sira Com a regra Facilita a Sira Com a regra Durante a minha prensa Requisitos Sira Na mesma unha Outere Sira Na direita Toma Para halal Sira Na atividade econômica E a parte Sira Sira Cumpre Sira De verbo Com a ofrestada Diretor executivo Airodili Lorenzo De Oliveira Hateten Nudar Investor Ia direto A toretan Certificado Com para a empresa Internacional Além de Né Lorenzo Mós Declara Durante Sira O pagamento Para Parque Enfim Nebe Airodili Usa Tamba Sira Simo Em Voz Usi Anatele Abdião Refere Alugo Dolar Americano Milião Atos Ida Resin No Iha Capacidade Tula Passa Zero Besik Atos Ruang Gaspar Inha De Souza Dilma Suzeti ZMN Música